Salmo 91, versículos 1, bora ler ele todinho? Salmo 91, Salmo de Proteção Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Aleluia, aleluia. Toma o posto dessa palavra aqui, porque Ele, Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerais espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Mas tu não serás atingido, somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. O Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá. Toma posse, vai tomando posse, dizendo amém. Vai dizendo amém aí. Amém. Nenhum mal te sucederá. Nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito. Para te guardarem em todos os seus caminhos. Amém, amém, amém. Eles te sustentarão nas suas mãos. Para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide. Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Porque tão encarecidamente me amou. Também eu o livrarei. Poloei no alto retiro. Porque conheceu meu nome. Ele me invocará. E eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Livraloei. Eu glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dias. E lhe mostrarei. A minha salvação. Aleluia. Amado ou amada do Senhor Jesus. Esse belíssimo e tão conhecido salmo. Ele é um salmo que muitas pessoas costumam deixar a sua Bíblia aberta na sua sala, da sua casa. O que não é errado. Errado é você usar a Bíblia e esse salmo como um amuleto. A Bíblia não é um amuleto que dá sorte. A Bíblia, ela é um livro que você, para que ela faça brotar frutos, para que ela possa dar essa sorte, entre aspas, que você precisa. Você precisa praticar o que nela está escrito. Também recitar esse salmo aqui, num período que você estiver com medo, ou quando você estiver assombrado, isso também não vai resolver o seu problema. A Bíblia aberta lá na sala da sua casa não vai espantar maldições, não vai, enfim, espantar mal-olhado, como alguns acreditam. Não. O seu problema, a sua situação, será resolvida quando você estiver conectado diariamente com o Deus do salmo 91. O Deus da paz, o Deus da segurança, o Deus da vida. Quando você aprender a viver o que nesta palavra está escrito. A primeira coisa que eu preciso que você entenda nesse salmo, tão lindo e cheio de promessas, que a gente toma posse e diz amém e dá glória a Deus. E a primeira coisa que precisa ficar bem clara é para quem esse salmo se destina. Esse salmo 91, Clarice, ele tem endereço? Sim, ele se destina a pessoa que conhece a Deus, se entrega a Deus e ama a Deus. O salmo 91 tem endereço certo, eu quero repetir. A palavra de Deus começa dizendo assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, esse salmo é para quem está escondido em Deus. A palavra habitar aqui no esconderijo do Altíssimo, remete a algo permanente. Não é para quem visita a Deus, não é para quem está olhando Deus de longe. Não é para quem disse assim, ah, eu conheço a Deus desde pequenininho, porque minha mãe me apresentou a Deus, mas eu não tenho compromisso com Deus. A palavra de Deus está falando sobre alguém que está ali escondido. Seguro em Deus, seguro em Deus, aquele que mora em Deus. Você está entendendo? Esse salmo é para quem mora em Deus. Esse salmo, essas promessas, é para quem ama a Deus. É para quem tem compromisso com Deus, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Se você habita no esconderijo do Altíssimo, se você está entrelaçado nesses laços de amor e de intimidade com o Senhor. Se você tem contato diário com este Deus, o Deus da paz, da segurança, do amor, aleluia, todas essas promessas, elas estão sobre a sua vida. Eu não estou falando aqui de uma perfeição no relacionamento com Deus, porque todos nós temos as nossas faltas. Todos nós temos as nossas falhas com a nossa intimidade com Deus. Ah, quantas vezes você chega para orar, você sabe que você precisa orar, você entende que você precisa mais de Deus, mas as palavras lhe faltam, a concentração lhe falta, é um enfado tão grande, é um cansaço. Todos nós temos esses momentos, amado ou amada. Eu nunca vou chegar aqui diante desse microfone para cobrar de você perfeição no seu relacionamento com Deus, até porque o meu relacionamento com Deus nunca será perfeito nessa terra. Aleluia. Mas eu estou aqui diante desse microfone para falar para você sobre um Deus que quer viver esta verdadeira intimidade com você e quer você escondido debaixo da sombra. das suas asas, porque ali, aleluia, é lugar de proteção, é lugar de segurança, é ali, é ali debaixo que você vai gozar de todas essas promessas do Salmo 91. E se você decidir não estar debaixo da sombra do Altíssimo, e se você disser assim, não, 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 eu, vai chegar o dia em que eu terei compromisso com esse Deus, mas hoje não. Aí, este Salmo não é para você. Mas se você tem buscado estar na presença de Deus, se você tem sede, se você tem lutado contra si mesmo e contra o pecado, se você todos os dias diz assim, Deus, eu não sou perfeito, mas eu quero que o Senhor me molde. Aleluia, aleluia, aleluia. Receba aí essa palavra para a tua vida. Clarissa, você está falando aí de algumas promessas. Que promessas são essas? Quais são as promessas desse Salmo 91? Você já entendeu aí? O Salmo 91 é para quem está escondido. E se você está escondido debaixo da sombra das asas, no refúgio, no esconderijo do Altíssimo. Diga amém aí, diga eu estou escondida. Ai de mim, se eu não estivesse! Aleluia, aleluia, aleluia. Olha aqui. Vamos lá as promessas? A gente vai fazer o seguinte. Eu vou até a metade do Salmo 91 hoje e amanhã a gente termina, tá bom? Tem muita coisa aqui e eu não queria correr. Salmo 91. Já disse, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará, direi do Senhor, ele é o meu Deus. Olha aqui. O meu refúgio, a minha fortaleza. E nele confiarei. Aqui está um resumo. O Salmo está enquadrado nisso aqui. Quem confia, quem vê que Deus é o seu refúgio e quem vê Deus como o seu Senhor. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. O que é isso, irmã? Peste perniciosa. O que é o aço do passarinheiro. Vamos lá. A palavra de Deus está me falando aqui que nós estamos protegidos contra os inimigos. Você pode dar uma glória bem grande aí para Jesus? Ai de nós. Ai de mim, se não fosse o Senhor. A palavra de Deus diz que os nossos inimigos já teriam nos engolido vivos. Isso fala de maldade. desejo de fazer o amor. Tem gente que queria te comer vivo. Arrancar assim, ó, teus dedos, teus membros, teu couro cabeludo. É. Que te odeia. E odeia o Deus que há em ti. Mas aí a palavra de Deus está dizendo assim. Se. Se. Tem um se. Se não fosse o Senhor. Sabe o que significa? Que o Senhor não deixa. Que o Senhor não permite. Que o Senhor, ele é livramento. Que o Senhor impede que os teus inimigos te comam vivos. Aleluia. Aleluia. E você sabe que existe uma fúria sobre a sua vida. Você não sabe? Ou você acha que essa perseguição, ela é obra do acaso. Sabe por que te perseguem? Porque existe brilho em você. A luz do Espírito Santo resplandece no teu rosto. E olha, isso incomoda. E isso incomoda. E é por isso que você é tão perseguido, tão maltratado, tão afrontado, escanteado algumas vezes. Porque você causa incômodo onde você chega, por onde você passa. Mas você não deve se entristecer por isso. Do contrário. Você deve agradecer a Deus. Você deve glorificar a Deus. Você deve engrandecer o nome do Senhor por isso. Eu me lembro dos apóstolos, dos discípulos do Senhor Jesus. As vezes que eles foram chicoteados. Aleluia. Aleluia. Levavam ali chibatadas. O couro sangrava. Mas eles saiam daquele lugar após apanharem tanto. Alegres. regozejados por terem sido dignos por terem sido dignos de apanharem pelo nome do Senhor. Dignos de serem perseguidos pelo nome do Senhor. Você está sendo perseguido por quem você representa. Por que por você mesmo ninguém ia te perseguir. Por que as pessoas iam te perseguir? Te perseguem pelo Deus que você representa. Te perseguem pelos valores que você defende. Te perseguem porque você tem se esforçado para viver uma vida em conformidade com Deus. Aleluia. É brilho, é brilho. Você lembra daquela ilustração da serpente e do vagalume? Se você já sabe, eu vou contar de novo. E se você não sabe, eu vou contar para você. Conta-se que a serpente, ela olhava para o vagalume voando e brilhando e brilhando e brilhando. É a coisa mais linda, né? De noite os vagalumezinhos acendendo. Acende e apaga. Parece umas faisquinhas assim. E a serpente ali tentava comer o vagalume. Tentava comer o vagalume. E o vagalume escapava para um lado. O vagalume escapava para o outro. Ia para um lado, ia para o outro. E a serpente tentando devorar o vagalume. Chegou uma hora que o vagalume se cansou e disse. Ô serpente, o que está acontecendo aqui? Por que você está tentando me comer? O que está acontecendo? Porque eu, como vagalume, nem faço parte da sua cadeia alimentar. As serpentes não comem vagalume. E por que você está tentando me devorar há tanto tempo? Aí a serpente responde. É porque o seu brilho, o seu brilho ele me incomoda. Querem te devorar para apagar o seu brilho que incomoda. Não é porque alguém sente desejo de te fazer parar só por te fazer parar. Você está entendendo? A serpente não queria comer o vagalume porque ela queria matar a sua fome. O que incomoda não é você. O que incomoda é o brilho que há em você. A serpente queria apenas comer o vagalume para encerrar aquele episódio de brilho, de iluminação às suas vistas. Aleluia. Aleluia. É por isso que você deve pegar tudo e colocar nos pés de Deus. Dizer, Senhor, é por ti. É por ti. Estão me perseguindo por ti. Estão me afrontando por ti. Querem me fazer parar por ti. Então eu coloco tudo nas tuas mãos e não se preocupe. Que o Senhor ele cuida. Bem-aventurados aqueles que são perseguidos. Aleluia. Você é feliz. Bem-aventurado é feliz. E a palavra de Deus diz assim, olha, não se preocupe. Por quê? Porque você está protegido contra os seus inimigos. Você está protegido contra as armadilhas. É o laço do passarinheiro. Você sabe que para se capturar um passarinho, é necessário armar uma emboscada. Para o passarinho cair ali e ser capturado. E aquela pessoa que quer capturar o passarinho fica escondida. Não é assim? Fica escondida lá no seu cantinho. Coloca ali uma arapuca. Aí o passarinho vem todo bobinho comer lá a comidinha. Aleluia. E ali aquela pessoa fica esperando. E ela só quer capturar o passarinho bom. Se vier um pardalzinho, ele não puxa a arapuca. Para a arapuca se desmontar e capturar. Porque pardal não tem valor. Outras espécies de pássaros que chegarem lá para comer o alimento vão comer à vontade. Por quê? Porque não tem valor. O passarinheiro, ele quer capturar os pássaros de valor. Mas a palavra de Deus está dizendo a você que tem valor para Deus. Aleluia. Deus vai desfazer as armadilhas do teu inimigo. Sabe o que acontece? Tem alguém lá preparando uma arapuca para você. Igual o general preparou uma forca para Mardoqueu. Meu Deus. Aleluia. Aí você está lá. Meu Deus. Algumas vezes tão inocente. Algumas vezes nem percebe. E vai lá debaixo daquela arapuca. Aí sabe o que faz? O que Deus faz? O passarinho puxa a arapuca. E aí Deus desmonta e faz com que tudo dê errado. Aí alguém coloca a mão na cabeça e fica nervoso e diz assim. O que é que está acontecendo? Porque eu já fiz com todo mundo e funcionou com todo mundo. Mas com ele não funciona. Com ela não funciona. Ah, ele vai ficar desesperado. Vai ficar nervoso. Vai ficar sem entender o que está acontecendo. Acontecendo simplesmente porque Deus está desmontando as armadilhas do inimigo. Deus faz os inimigos ficarem confusos na hora da batalha. Vai sair um matando o outro. Recebe essa palavra aí em nome de Jesus. Ei, vai sair um matando o outro. Vai sair um fazendo mal ao outro. Do mesmo time. O time vai ficar brigando entre si. Você está entendendo? Aquela panelinha lá vai ficar brigando entre si. Deixa eles se matarem lá. Fica sorando por eles de longe. Mas contra ti nenhum mal te sucederá. Porque o Senhor te livrará do laço do passarinheiro. E da peste perniciosa. Você sabe o que é isso? Doenças mortais. A palavra de Deus está me dizendo aqui que Deus é livramento. Livramento, livramento, livramento. Verso de número 4 para a gente finalizar e orar. Aleluia. Cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarás seguro. A sua verdade é escudo e broquel. Opa, a vez de escudo esteja assim na sua Bíblia, na sua tradução. Aqui está falando sobre o escudo de proteção que os guerreiros usavam nas batalhas. Eram dois tipos de escudos diferentes. Mas deixa eu me apegar aqui no cobrir-te-á com as suas penas e sobre as suas asas estarei seguro. Nós estamos seguros debaixo das asas de Deus. Aleluia. Ele compara a Deus a galinha que protege os seus pintinhos. E eu finalizo já dizendo a você. Durma tranquilo hoje. Minha filha. Durma tranquila hoje. Pode colocar tua cabeça no travesseiro. Não deixe o inimigo te perturbar. Não deixe o diabo te entristecer com as palavras malditas que ele tem soprado no teu ouvido. E enquanto você chora, enquanto você se desespera, o inimigo te aplaude. Entenda isso. Não dê esse gostinho a Satanás. De ficar chorando, amigando, de ficar se vitimizando, de ficar murmurando. Não dê esse gostinho ao diabo. De ficar no teu quarto, debaixo do teu cobertor, dizendo assim. Eu vou passar o dia inteiro aqui porque eu não tenho razão para sair daqui. Escuta essa palavra. Ela tem endereço certo. Se levante. Vá viver. Vá enfrentar. Vá arrumar sua casa. Vá cuidar de você. Ajeita esse cabelo. Arruma esse rosto. Você é linda. Você é valiosa. E mais, você não sabe a força que há em você. Você é um tesouro particular de Deus. Você é a menina dos olhos do Senhor. Minha irmã, ninguém tem esse privilégio. Você tem um exército ao teu favor. Quem tocar em você está tocando no próprio Deus. Não caia nas emboscadas do inimigo. Emboscadas de tristeza, de ansiedade, de depressão. Não caia. Se levante hoje. E diga como Jó disse naquela aprovação. Aleluia, aleluia. Eu sei que o meu Redentor vive. É consciência de que Deus está vivo. E que Deus está agindo. Aleluia. E que no tempo certo. Algo sobrenatural vai acontecer. Eu sei que o meu Redentor vive. E que por fim. Ele se levantará. Deus vai fazer assim. Ao teu favor. Ele vai se levantar. Aleluia. 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 Você hoje vai colocar a cabeça no seu travesseiro. E cada vez que um pensamento negativo lhe sobrevier. Você vai jogar para Deus. Igual o jogador de beisebol. Não é beisebol que fica com aquele estaco? Se não for, eu falei errado. Mas não tem um jogador que fica com aquele negócio? Vem uma bolinha e ele tá. Pronto. Você vai fazer assim. Cada vez que um pensamento negativo lhe sobrevier. Você vai lembrar que você está seguro. Debaixo das asas de Deus. Você é igual um pintinho debaixo da asa da galinha. Ah, pode vir chuva. Pode vir vento. Meu irmão. Não te atinge. É calor. Aleluia. Pode vir frio. Lá tem calor. Deus está falando com você, minha filha. Ele está dizendo assim. Não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou teu Deus. Eu te esforço. Eu te ajudo. E eu te sustento com a destra da minha justiça. É a minha mão direita, fiel. Aleluia, aleluia. Você vai atravessar o vale da sombra da morte sem temer.